A laudável busca pela ética e honra. O tema laudável nos remete àquilo que é digno de louvor e reconhecimento. Ser laudável é pautar nossas ações e escolhas com base na ética e na honra, buscando sempre agir de forma correta e justa. Aqueles que são laudáveis são referências de integridade e retidão. Eles demonstram um compromisso em fazer o que é certo, mesmo que isso exija sacrifícios pessoais. Ser laudável implica em tomar decisões conscientes, considerando não apenas o benefício próprio, mas também o impacto que essas decisões terão nos outros e na sociedade como um todo. Valorizar e apreciar o laudável em nossas vidas é reconhecer a importância de agir com ética e honra em todas as situações. É ter como guia os princípios morais e cultivar a consciência de que nossas ações têm consequências. Compartilhar o laudável com os outros também nos conecta e fortalece os laços humanos. Ao valorizar e reconhecer aqueles que agem com ética e honra, estamos incentivando a construção de uma sociedade mais justa e digna. Em resumo, o tema laudável nos convida a valorizar e apreciar aqueles que se empenham em agir com ética e honra. Ao adotarmos a integridade como um princípio orientador, estamos contribuindo para o bem-estar coletivo e para a construção de relações saudáveis e harmoniosas. Que possamos tomar decisões laudáveis em nossa jornada, inspirando e sendo inspirados pelo exemplo daqueles que demonstram nobreza de caráter. Obrigado. 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 Obrigado.